Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Rodrigo Cardoso Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como desativar as atualizações automáticas do Windows 7 Vamos lá, eu estou com o painel de controle já aberto aqui Para quem não sabe abrir o painel de controle, menu iniciar Painel de controle Cliquei errado aqui, ele abriu isso Ele abriu aquela janelinha ali de opções de indexação, na verdade porque eu cliquei aqui em opções de indexação Painel de controle aberto, só rolar aqui a barra de rolagem até embaixo Windows Update, clica aqui nessa opção E aqui ele vai mostrar algumas opções do Windows Update Se ele estiver ativado ele vai mostrar aqui tantas atualizações e tantos megas para serem executados Então para desativar você vai vir aqui em alterar as configurações Antes deixa eu comentar, ele está mostrando em vermelho aqui porque o meu já desativei antes nesse Windows Então vem aqui em alterar configurações Por padrão para vocês vai estar assim Instalar atualizações automaticamente, recomendado Todos os dias com um horário pré-determinado Não me lembro se o padrão da instalação são as 3 horas No caso as 3 da manhã, ele vai estar assim Permitir que todos os usuários possam instalar Desculpa galera Permitir que todos os usuários padrão instalem atualizações neste computador Eu desabilito Só para o administrador instalar E envie-me atualizações recomendadas da mesma maneira como eu recebo atualizações importantes Seleciono também E essa opção que é a mais importante, atualizações importantes Nunca verificar se há atualizações, não recomendado Dá o ok, ele vai ficar assim, vermelho Então ele só vai verificar se você clicar aqui em verificar se há atualizações Outro ponto importante Dependendo da versão que você instalar do Windows 7 Ele vai, só vai ter a opção aqui Depois de fazer uma atualização Ou ele vai ter o botão, você vai clicar verificar Ele vai dar uma mensagem informando que tem que fazer a atualização do Windows Update Aí sim ele vai permitir fazer a verificação das atualizações Beleza galera? Até o próximo vídeo E tchau